Música Tá rodando? Olha quem tá ali, ó Olha quem tá ali Eu já te revelei assim muito cedo, Fabiano Ah, pois é, achei que ia ter um suspense Você quer um suspense então? Uma entrada triunfal Vamos fazer a entrada triunfal Música Somos daqui Não, peraí, pô Mais um oi só Não, não, não Ela tá trocando de roupa É só só ele trocar de camisa Troca de camisa, Márcia Isso quer dizer, uma coisa é certa, ela ia me interromper Pra você trocar de camisa Será que alguém, vai sobrar alguém pra te entrevistar aqui? Peraí, você, né? Você tá bem hoje, você tá de quê? Bolarina? Não, bolarina não Oi, pode passar aqui, pode, todo mundo pode passar A gente que tá atrapalhando aqui Aqui, gaúcho, o Daniel tá aqui, ó Ó a estrela aí Vamos pro palco já, agora sim? Vamos pro palco já Já passaram o som, tá tudo direitinho? Tudo chique no último Será que vão deixar a gente entrar aqui, cara? Vanessa, ele tem que ir agora, né? Eu tô só chegando Você tá só chegando? Eu tô só chegando Agora, cara, eu tentei, eu passei lá na maquiagem, na sala dos milagres da SBT Pra tentar fazer um cabelo igual ao tema, eu não consegui Olha só o que que deu Esse cabelo aqui é ruim demais, cara Ainda bem que você deu um cabelo bom, né, bicho? Não, agora você tá moderninho, pô É, tenta ficar um pouco moderno, né? Pra gente ficar um pouquinho mais jovem, né? A idade vem chegando, é uma coisa que eu não te segura É isso, você tá um garotão ainda, pô? Tô com 36, bem vividos Vanessa, quer que leve ele agora? Depois a gente, depois a gente brinca mais, então É um prazer Vamos lá, pô São ratinhos gana, cara Como é que é com o negócio aqui? Aí o câmera sai atropelando todo mundo Todo mundo, todo mundo no caminho É assim que funciona Diz uma coisa, eu li por aí que você anda apaixonado por alguém, é verdade? É, eu tô sendo apaixonado Cuidado com a porrada que não Vai ter apaixonado Vai, vai Pera, velho, liga a câmera Tá levando pro camarim Você é do programa cor de rosa? Sim, eu sou espada, mas sou cor de rosa É, eu queria perguntar Então eu vou te acompanhar teu camarim Eu vou Quero ver o que você faz nesse intervalo, entre o programa e o outro Posso ir junto? Pode, vamos lá, vamos lá A gente pode fazer você trocando de roupa, inclusive? Não, trocando de roupa não, que você vai assustar a população O que é isso? É um modelo desse, um galã, pô? É um modelo Sou modelo de tranqueira Pode entrar aqui? Pode, pode Aqui, ó Ó a estrela, não é fraco não Já falou demais, cai fora, pelo amor de Deus Cai fora, cai fora Peraí, vou Tá bom, tá bom Não tá mais aqui quem falou Nossa senhora Esse aqui é o batismo no SBT, cê sentiu, né? Caçando Ó E além disso tudo aí que eu falei O cara também é super gente boa, não é gaúcho? Olha só Ele me deu até um chapéu Só que ele deve ficar um pouco grande, mas tem uma peguradinha ali Nossa rapaz, isso aqui ó Tá no clima? Aqui Obrigado bicho Novinho cara, isso aqui não deu pra ninguém não Mas é claro que a nossa equipe ficou de putuca Em cada passo que a loira deu pelos corredores aqui da Anguera Nos dias que antecederam a estreia Se você terminar, você bate um papinho com a gente? Claro Por favor, então Grêmio Galisteu no SBT Bom, já que a gente teve que esperar pra falar com a moça mesmo Resolvemos aproveitar o tempinho livre pra conferir como estava o clima no estúdio E perguntar pra equipe técnica o que é que a Adriana tem Primeiro lugar, a Adriana não vai... Adriana, eu falei Adriana Não esperem a Adriana É porque ela não fez o teste do ponto ainda, ela ouviu errado A Adriana não vai surgir no ar Eu falei Adriana, né Nê 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 Chama de tri pra não pegar mal Tá bom, Andri, desculpa aí, pô Vamos lá Sempre vi, sempre vi Pra viver é melhor, sempre vi Eu sou palhaço, eu faço assim Até dormir, o negócio é sorrir, é sorrir Um sorriso, um sorriso faz bem Desde que era triste, agora não sou Ah, eu não acredito Eu faço questão, cara Posso? Claro Você deixa? Claro Eu acho que eu era mais alto É a mesma? Até que encolhi? A gente veio só pra você relembrar Porque você disse pra mim que não tinha... Ah, em mim? Mas isso é uma honra Nossa senhora Fiquei bem? Fiquei bem, não? Em relação ao convite que você falou Eu já faço o primeiro teste com você Agora o que eu faço pra virar um bozo? Era triste, agora não sou Adeus, não sou chatos Agora não sou Aqui O peitinho Olha a situação Eu vi vestiu o cara de bozo E acabei eu vestindo de bozo Tão talado nessa roupa vácuo Olha só Técio Técio Silvinha, é com vocês Porque aqui, ó Se ele respirar Se ele respirar Ele rasga a roupa de 20 anos atrás Obrigado Prazer, hein? Que situação, hein? Vai dança? Dança? Esse amor é tão grande Que estou apaixonado E só penso em você a todo instante Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Estamos aí. Daniel, artista mais cor-de-rosa do Brasil. No bom sentido. Cor-de-rosa e espada.